Olha ela aí, olha ela aí, descaralhada, faixa rosa do sucesso, o terror da gente calcada Oi, hoje essa garota tá descendo e tá quebrando, o Gui Marques tá tocando e agora ele tá ritmando Eu vou tacar e catucar, eu vou tacar e catucar, tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Vou tacar e vou tacar e vou tacar e catucar, meu tátuário, catucar, eu vou tacar e... Marques Barnes eardi tá no baile, hoje te deixa no clima, o GW marche tá cantando hoje eu te deixo no clima A Fernanda Perereia É que te ima, quando ela senta na nossa de cima A Michelle pereleca de imã, quando ela senta na nossa de cima A Priscila pereleca de imã, quando ela senta na nossa de cima Joga pereleca com a novinha, gê da búrgida cantando piroca da colchina A Fernanda pereleca de imã, quando ela senta na nossa de cima A Fernanda pereleca de imã, quando ela senta na nossa de cima A Fernanda pereleca de imã, quando ela senta na nossa de cima A Fernanda pereleca de imã, quando ela senta na nossa de cima Não dá pra aturar o Guimarx, a todo ano ele se enova Caralho, tipo a VFenix DG NG, eu te amo, eu te amo Tu conhece o Caio Lopes, sabe do que ele é pra fazer Pá, 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 pá... Olha ela aí descaralhada, faixa rosa do sucesso, o terror das recalcadas Oi, hoje essa garota tá descendo e tá quebrando O Guimarques tá tocando e agora ele tá ritmo Eu vou tacar e catucar Eu vou tacar e catucar Taco o pau na tua tele, catucar Eu vou tacando, catucando Eu vou tacando, catucando Eu taco o pau na tua tele Que tu vai ver o bicho pegar Vou tacar e vou tacar Vou tacar e vou tacar Catucar e catucar e vai Vou tacar e vou tacar Vou tacar e vou tacar Catucar e catucar e vai Vai rirando, vou tacar